O balanço aponta que o efeito sírio injetou na economia paraense, mesmo com toda a crise, cerca de 1 bilhão de reais Isso no evento de 15 a 20 dias, você imagina se a gente trabalha esse evento com um número de dias bem maiores do que isso aí Então eu acho que é um grande incentivo para que a economia gire e consiga fazer cada vez mais a harmonia entre povos, amor, etc, etc, que o sírio proporciona De acordo com o estudo produzido em conjunto pelo Diese e governo do estado do Pará, houve também um crescimento no fluxo de turistas no sírio de Nazaré ao longo dos anos A festa da rainha da Amazônia teve este ano aproximadamente 83 mil turistas que injetaram 120 milhões de reais, o que representa um acréscimo de 3% na economia do estado Diretoria da Festa de Nazaré e Diezen fazem mapeamento com os números do sírio A festa é grandiosa e envolveu na coordenação e segurança 25 mil pessoas Também neste sírio, a estimativa do Diezen é de que a pequena imagem da virgem, através dos encontros de peregrinações, tenha visitado cerca de 110 mil lares paraenses E a imagem peregrina, cerca de 450 empresas, repartições públicas e privadas em Romarias